Fala Jovem Tech, no vídeo de hoje vamos falar dos 5 melhores tablets custo-benefício 2023. Você vai ver tablets com funções excelentes e ótimo custo. E sem enrolação vamos para o primeiro tablet do vídeo, que é o Aldo Cube iPlay 40 Pro, que é um tablet com bom desempenho e acompanha a função de desbloqueio facial. A fabricante Aldo Cube é bem conhecida por fabricar tablets Android com bom custo-benefício e o Aldo Cube iPlay 40 Pro não decepciona e vem acompanhado de uma tela IPS de 10,4 polegadas com resolução de 2K, que é excelente para ver vídeos e ver filmes com ótima qualidade, pois além de boas imagens, esse tablet oferece uma boa qualidade de som com excelentes graves e som bem melhor que a maioria dos tablets concorrentes. Na parte das câmeras, esse tablet possui uma câmera frontal de 5 megapixel para selfies e vídeos chamadas e uma câmera de 8 megapixels para fotos e vídeos. São câmeras que tiram fotos boas, mas nada espetacular. Já na parte de desempenho, esse tablet vem com o chipset Unisoc Tiger T618, acompanhado de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, que pode ser expandido até 2 TB. Esse conjunto garante um bom desempenho até com vários aplicativos abertos. E na parte de jogos, ele também se sai bem com a maioria dos jogos. Para aguentar todo esse conjunto de processamento e câmera, o tablet AutoCube iPlay 40 Pro acompanha uma bateria de 6.200 mAh. O próximo tablet da lista é o Blackview Tab 13. Esse tablet acompanha o desempenho e o design impressionantes com custo-benefício para você comprar. Mesmo a Blackview sendo mais conhecida por fabricar aqueles tablets indestrutíveis, essa marca produz também bons tablets e com boa confiabilidade. O Blackview Tab 13 tem uma tela Full HD de 10,1 polegadas, que apesar de não chamar tanta atenção, esse tablet é um dos mais baratos da lista, e que assim mesmo produz boas imagens, vídeos e ideal para assistir séries e filmes da Netflix, principalmente por conta do som estéreo de excelente qualidade. Indo para a parte das câmeras, para você que está acostumado com o tablet tirando fotos com qualidade muito ruim, o Blackview Tab 13 vai te surpreender com um conjunto de duas câmeras traseiras, sendo uma de 13 megapixels acompanhado de 2 megapixels. Esse conjunto faz boas fotos e filmagens, além disso ele acompanha uma câmera frontal de 8 megapixels, excelente para videochamadas. Todo esse conjunto de câmera traseira e frontal comparado a seus concorrentes na mesma faixa etária de preço, deixa o Blackview Tab 13 na frente dele. Já na parte de desempenho, esse tablet conta com o chipset Helio G85 Unisoc e com memória RAM de 6 GB, acompanhado de 128 GB de armazenamento interno expansível até 1 TB. Esse conjunto é muito top e aguenta executar a maioria das tarefas sem nenhum problema no dia a dia. Uma função bem legal desse tablet é que ativando uma configuração, você pode deixar seu tablet em modo PC. Isso é excelente para quem trabalha ou estuda e quer escrever texto ou fazer anotações ou até mesmo pesquisas na internet. Chegando na parte de bateria, o tablet Backview Tab 13 tem uma grande bateria de 7.280 mAh, que aguenta várias horas de tela no dia a dia. Para você que chegou até aqui, eu deixei o link de todos os tablets na descrição e fixado nos comentários para você acessar. E se está curtindo o vídeo, já aproveita e se inscreva no canal. Agora vamos para o Dodge T10, que provavelmente se você é um usuário mais convencional, não conhece a marca, ou muito menos o tablet. Mas fique tranquilo, pois é uma marca que apesar dos preços mais em conta dos seus tablets ou celulares, eles fabricam excelentes produtos e de boa qualidade com preço justo. Dodge T10 é um tablet bem feito com conjunto de hardware e design para você não passar raiva. Ele acompanha uma tela IPS de 10,1 polegadas Full HD. Não é a melhor tela de todos os tempos, mas reproduz vídeos e imagens de boa qualidade e ainda tem um bom brilho de tela para usar em ambientes mais claros. Em resumo, na parte de tela, esse tablet é excelente para quem quer navegar nas redes sociais e também assistir filmes e séries, não só por conta da tela, mas também pelo som estéreo que acompanha esse belo tablet. Chegando na parte das câmeras, ele tem uma câmera frontal e uma câmera traseira de 13 megapixel. Mesmo parecendo ser até um conjunto bem robusto, essas câmeras não são indicadas para fotos e gravações, mas para chamadas de vídeo, esse conjunto cumpre bem o seu papel. O Dodge T10 acompanha um chipset T606 Unisoc de incríveis 8GB de RAM e 128GB de armazenamento interno expansível até 1TB. Esse conjunto garante uma navegação fluida, sem travamentos e roda boa parte dos jogos tranquilamente. Só não espere que esse conjunto rode jogos mais pesados no gráfico máximo. E para aguentar todo esse conjunto, o tablet Dodge T10 possui uma incrível bateria de 8300 mAh que garante uma boa autonomia para usar o dia todo. Após um grande sucesso do Xiaomi Pad 2021, chegou o seu sucessor, o Xiaomi Pad 2022, com tela IPS de 10,6 polegada com resolução Full HD. Além desse belo conjunto na parte da tela, o Xiaomi Pad acompanha um sistema de som quadrifônico da JBL e suporta o doble Atmos. Com esse conjunto, esse é um dos melhores tablets da lista para quem foca em assistir filmes e séries com belos efeitos sonoros. Agora chegando na parte de câmeras, o Xiaomi Pad 2022 é acompanhado de uma câmera frontal e uma traseira, ambas tendo 8 megapixels. Esse conjunto faz boas fotos e gravações e são excelentes para quem quer usar um tablet para fazer reuniões remotas. Na parte de hardware, o tablet Xiaomi Pad 2022 conta com chipset Snapdragon 680 com opções de 6 e 8 GB de RAM e 64 e 128 GB de armazenamento interno. Com essa configuração, ele garante uma navegação fluida nos aplicativos e roda jogos sem problemas nas resoluções mais básicas. Já sua bateria conta com 7700 mAh que garante o bom tempo de tela do tablet durante o uso. Agora chegamos a um dos tablets mais falados no seu lançamento, o Redmi Pad com tela IPS de 10,61 polegadas com resolução de 2K e taxa de atualização de 90 Hz com suporte HDR. Esse tablet se destaca dos seus concorrentes e tem uma qualidade de imagem incrível, então fique tranquilo caso goste de ver filmes e séries e com ótimo som, já que ele conta com um sistema estéreo muito bom. Na parte de câmeras, esse tablet tem uma câmera frontal e uma traseira de 8 MP que consegue tirar fotos consideravelmente boas, mas não é o seu forte. Como todos os outros tablets da lista, eu recomendo usar as câmeras mais para videochamadas e reuniões. Chegando na parte de hardware, o Redmi Pad possui um chipset LG 95 com opções de 3, 4 e 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Com essas configurações, esse tablet consegue ter uma navegação fluida e sem travamentos. Já na parte de jogos, ele roda sem nenhum problema a maioria deles, mas infelizmente não dá de rodar todos os jogos mais pesados na qualidade máxima, mas para sua faixa de preço, esse tablet cumpre bem a sua função. A bateria que acompanha o Redmi Pad são de 8.000 mAh que aguentam sem problema várias horas de tela, para quem quer jogar ou mesmo ver filmes e estudar. Então, esses aqui são os 5 tablets melhores custo-benefício 2023. Agora me conta aqui no comentário o que achou do nosso vídeo de hoje e qual dos tablets você gostou mais. Aproveita e nos siga nas redes sociais, assim você fica por dentro das nossas atualizações. Participe também do nosso grupo de promoções no WhatsApp. Um forte abraço e até o próximo vídeo.